Tem mais um paredão formado lá na casa mais vigiada do Brasil, hein cara? Bom, vamos falar do BBB, né? O BBB tá bombando essa semana, essa semana já deu muita intriga. Como a gente falou sexta-feira e você não estava presente, Gabriel, sobre o nosso líder, o Pedro Scubb, que também ganhou, o Pedro Scubb passou a liderança com o Thiago, vamos falar do BBB. Como que o paredão foi formado? Como? Primeiro teve a decisão do líder, né, que foi o Thiago Abravanel, que colocou o Rodrigo. E segundo, que o Pedro Scubb, como ele tinha ganhado a imunidade, ele também tinha o direito de indicar um. Ele indicou a Natália e o Eliezer, se eu não me engano, foi o Eliezer que ganhou o colar do anjo, não foi isso, Marisol? Eu acho que foi, sim. Pois é, eu gosto de assistir. O Eliezer ficou imune, não podia ser votado ontem. Exatamente. E quem foi imune poderia indicar alguém também, que foi ele que indicou o Douglas, Douglas Silva, né? E a mais votada da casa foi a Jessy, Jessy Lani. Então, ficou os quatro, teve a prova do bate-volta e o Douglas voltou. Como todo mundo sabe, o único que não pode ir pra prova do bate-volta é o indicado pelo líder, né, no caso, que foi o Rodrigo. Então, quem foi pra prova? Jessy Lani, Natália e Douglas. E o Douglas voltou. O Douglas não está mais no paredão, está fora do paredão. Mas isso deu muita conversa depois. Porque o Pedro Scooby veio pedir desculpa pra Natália, Natália não aceitou as desculpas dele. A Natália não teve aquela esportiva de aceitar, falou, não, você me põe no paredão e vem me pedir desculpa? Beleza, tá, obrigado. Me desejar boa sorte? Que ele foi desejar boa sorte pra ela. Tá, então tá bom, boa sorte, mas obrigado, tchau. Tipo, ficou um pouquinho revoltado ali. E assim, o pessoal tá falando em tirar a Jessy Lani, não querem tirar o Rodrigo, que eles tão achando que o Rodrigo tá sendo muito ativo na casa com relação a treta. Eu, particularmente, não acho que ele tá sendo um cara que tá fazendo muita treta. Ele tá falando aos cantos, chega ali e fala pra um, chega ali e fala pra uma treta mesmo que a gente quer ver, ele não tá fazendo nenhuma. É verdade. É, eu tô vendo aqui uns strange topics do Twitter e tem uma hashtag aqui que tá, como se diz, puxando a fila, viu, Maicon? Hashtag fora Rodrigo. Quem que você acha que vai sair nesse paredão aí? Eu espero que o Rodrigo saia, mas tem uma grande chance da Jessy Lani sair. Eu também tô apostando na Jessy. Eu também tô achando que ela, eu acho que ela vai sair. Eu, 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 eu espero, ó, meu voto no caso, quem que você vota pra sair? Rodrigo. Mas eu acho que a Jessy Lani vai sair, sim. Pois é, tem uma grande chance mesmo. A internet tá geral aqui falando, levantando essas hashtags. Ou vai ser o Rodrigo, ou vai ser essa Jessy aí, viu? É, a Natália tá ali só pra cumprir papel mesmo, que precisa ter três, porque... É, exatamente. É isso. Eu assisti, ô, Maicon, eu assisti aquela prova lá do... É, eu esqueci o nome lá, como é que é o nome da prova, mas o que o... Foi o Pedro Scooby e o Bravanel, que estavam juntos na... Se eu não me lembro. Que foi a de montar o... É, montar o sanduíche. O sanduíche, né? É, o sanduíche. Cara, eu achei uma facilidade... Eu achei uma facilidade... É que eles montaram com uma facilidade muito grande, cara. Eles terminaram na frente todo mundo lá, basicamente. É porque o Pedro Scooby brinca muito de leia com os filhos dele, né? Ele tem três. Então, assim, a facilidade foi muito grande. Entendi, é. Ó, mas eu vou falar pra vocês. Então, é isso, pessoal. O resumo dessa semana do Paredão, a gente fez na sexta-feira, falando sobre o Anjo e tal. E, aliás, o Rodrigo ganhou o Anjo e levou a Bárbara, o Eliezer e o Lucas pro almoço do Anjo lá. Foi muita emoção, foi muita choração, foi muita tudo, né? Então, isso acontece, hein? Na hora do Anjo, eu ganhei o Anjo, rapaz. Eu chorei na hora que apareceu minha mãe lá, viu? Inclusive, eu queria mandar um abraço pra minha mãe. Mãe, te amo esses dias, foi aniversário dela aí. Foi, eu mandei um abraço pra ela. Eu mandei um abraço pra ela. Eu não esqueço, não, é de jeito nenhum. Ah, então tem bom, então tem bom. Ô, Mike, beleza então, meu irmão. Vamos aguardar, então, esse Paredão, mais um Paredão formado. Vamos ver quem que vai sair fora dessa parada, né, Mari? É verdade. Vamos fazer o nosso bolão, né? Eu tô apostando na Jessy. Eu acho que é ela que vai sair. Então tá, você acha que a Jessy é você? Eu acho. Eu acho que o Rodrigo, ele, por mais assim, ele é meio canseiro, ele é muito... Fala uma coisa, fala outra, tudo ele pega pra ele e tal. Mas eu acho que ainda ele movimenta um pouco mais do que a Jessy. Então vamos lá. Eu acho que o Rodrigo... Você, vamos lá então, pra votação, vamos lá. Você ou o Maicon, quem que você acha que sai? Eu quero, né? Mas eu não acho. É o que eu quero. Tá bom então, e você agora? E você, galera? Eu acho que vai ser a Jessy. Eu acho que vai ser a Jessy. É, então dois Jessy e um Rodrigo. Então pelo jeito eu já perdi. Eu acho que a Jessy também. Se fosse por aqui, eu já tinha perdido. Quem que você acha que você acha? Eu acho que é a Jessy também. Vamos ver, vamos ver. Façam suas apostas. É, que rufa os tambores. Isso mesmo. Vamos colocar lá no nosso Instagram e marcar você lá, viu, Maicon? Marca aí, olá, marca aí, olá, que eu também vou lá mandar lá quem que eu vou achar que vai sair aí. E o porcento, hein? Coloca a porcentagem. Ah, legal, legal. Vixe, aí é boa. Beleza, então, Maicon. Valeu, cara. Tá no BBB? Beleza. Tá na onda. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita saúde a todos os ouvintes da Undoeste. Um beijo.